Eu me lembro um dia que eu falei com o meu professor, eu falei, eu estou em depressão, estou com problema, não sei o que, ele falou, olha, o que nos motiva é o repertório. Como é que eu estou dando um concerto tal, a sonata tal, a peça de virtuosidade tal, você não está motivado. Então, eu acho que foi importante ouvir isso dele. Eu acho que a motivação é o principal, para você não se sentir mal e é a válvula propulsora, o que vai te impulsionar. Justamente você está sempre motivado, todo dia. Por exemplo, muita gente começa o estudo diário, faz o listão. Escalas, exercícios, mecânicos, estudos, caprichos, e sonata, peça de virtuosidade e concerto. Quando chega no item 3, você está com dor nas costas, já não esquece. Então, eu falo para os meus alunos. E às vezes está só tocando ainda. É, para os meus alunos eu falo, olha, você começa a estudar tocando alguma coisa que você goste, alguma coisa que é motivador. Os que são evangélicos, eu falo, começa tocando um hino, toca um hino. E que é fácil para você, às vezes, estar ouvindo desde pequeno. Os que não são evangélicos, e que, inclusive, alguns odeiam evangélicos, ótimo. Eu adoro eles também. E respeito. Aí eu falo, olha, sei lá, pega uma música que você gosta, uma música cantilena, ou sei lá, pega uma música popular, algum cantor que você gosta, e começa a tocar qualquer coisa que seja motivador. Na hora que você tocar, você vai perceber que você toca bem, tem um bom som, tem uma boa afinação, e dá prazer, né? Não começar sempre pela escala, pelos exercícios mecânicos. Eventualmente, começa pelo concerto, começa pela sonata, gasta seu tempo, a maior parte do tempo, com aquilo que te motiva muito. E depois você vai fazer alguma obrigação. Se você está com um problema, por exemplo, de sincronismo, e tem aquele exercício X para resolver o problema de X de sincronismo, é um remédio. Você tem que tomar ele diariamente durante algumas semanas. Então, você sabe que você vai ter que fazer esses exercícios em algum momento do dia, né? Mas não começa com ele, se você não tem vontade, né? Então, eu trabalho sempre assim, também meus alunos de regência. Eu procuro sempre motivar. Essa é o que você me perguntou. É o principal. O principal é a motivação. A inútil...